Porto Velho moradores de rua receberam assistência do poder público com ações de prevenção ao Covid-19. De acordo com o secretário municipal de assistência social e da família, cerca de 400 pessoas estão em situação de rua em Porto Velho. Ele explica que há uma preocupação com a população de rua por conta da pandemia do Covid-19, já que a maioria se encontra em locais com aglomeração de pessoas, mas que a prevenção está sendo feita. A população de rua é uma clientela difícil de você fazer um trabalho, né? Você tem que ganhar confiança, não adianta você chegar lá e dar uma garrafa de gel, que a gente sabe que será vendida, muitos deles vendem, né? Para uso, você sabe, praticamente a maioria fazem uso de substância. Então nós temos que ter mais realmente a conversa, é o diálogo entre eles. De acordo com o secretário da Semasf, o consultório de rua, que é uma ação desenvolvida pela Semusa, em parceria com a Semasf e visa atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, continua sendo feito. Além disso, as abordagens também continuam sendo feitas em locais onde há grande concentração de moradores de rua. Ontem eu estive com a secretária de saúde, né? Inclusive eles estão hoje com o consultório na rua dentro do nosso acolhimento. E essa equipe, a tendência é fortalecida com mais servidores para que eles possam abordar, estar em contato com essas pessoas da população de rua. Eles já tomaram a providência de estar nos nossos acolhimentos e nós vamos continuar assim, nesse diálogo, né? E nesse olhar também para essa população. O secretário reforça que a capital oferece sete casas de acolhimento, que atendem brasileiros e estrangeiros de todas as faixas etárias. E que medidas estão sendo tomadas para evitar a contaminação da doença nesses locais. Quanto à nossa semastre, de fato, nós estamos já providenciando, você sabe que começou a... nós temos uma compra grande de álcool em gel e tão logo a gente vença essas situações que é típica de processo, nós estaremos abastecendo todas as unidades com álcool em gel. Obrigado. Obrigado.